Um homem foi preso na madrugada de hoje pela suspeita dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que não teve a idade divulgada, portava uma pistola calibre 380, munições e uma quantidade de entorpecentes. A PM foi acionada após ser informada sobre a venda de drogas na rua Monticião, no bairro Vila dos Montes. Assim que o suspeito avistou os policiais, ele tentou fugir, entrando em uma casa. No local, a polícia apreendeu arma de fogo, 20 munições, 5 pedras de craque, uma bucha de maconha, um papelote de pasta base de cocaína, um caderno com supostas anotações do tráfico e quase 700 reais.